O blog da Barra está realizando uma campanha preventiva pelas estradas do município. Nós estamos aqui no trecho que liga Barra do Choça a povoado Boa Vista, apresentando para vocês uma curva em declive que tem registrado grandes acidentes com vítimas fatais. Nós estamos aqui mostrando para vocês essa barra lateral que fica na proteção da curva que foi removida pelo impacto dos acidentes que tem ocorrido aqui na região. Aqui ainda a gente encontra alguns vestígios de acidente devido aos impactos sofridos. E o blog da Barra pede aos motoristas que tenham prudência, respeitem os limites de velocidade e não cometem essas infrações para que vocês não tenham suas vidas ceifadas e poupem as suas famílias desses transtornos e desse sofrimento. Essa é uma campanha do blog da Barra com uma ação preventiva em prol das vidas dos nossos motoristas que trafegam por essas estradas. E mais uma vez a gente lembra que não existe estrada perigosa para o condutor. O verdadeiro perigo está atrás do volante. Tenham consciência e dirijam com prudência.